Numa semana meio caótica, hein? Essa semana tá dando o que falar ao redor do mundo, rapaz. No mundo da tecnologia treta hoje, 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 na SES, não tem nada a ver não. As redes sociais, as redes sociais, chegou a um ponto que as redes sociais decidiram falar pro menino Trump, ó. Já deu. Segura aí, eu sei que você é o rei do parquinho, mas segura um pouquinho aí, dá duas semanas. Twitter, Facebook, Twitch, até Twitch, todo mundo travou o cara. Aliás, eu queria a opinião das pessoas, se fosse possível. Claro. Eu queria saber o que o povo pensa com relação a isso. Eu quero saber mesmo. Você quer saber o que o povo acha do quê? Não tô falando do Trump. Das redes travarem ele? Não especificamente do Trump, porque ele é o presidente da república. Certo. As pessoas sempre acham, inclusive ele acha isso, que rede social é terra de ninguém. Tipo assim, ó. Eu posso falar, eu sou livre. A gente vê isso bastante, né? Eu sou livre. Nós vivemos isso. Eu posso falar o que eu quiser. E não é isso. Tanto que ele não tá podendo falar. Veja bem, veja bem. Já há algum tempo é discurso de ódio, já tem certas restrições, mas não é nem discurso de ódio. Não. Você não pode. Você não pode usar esse palanque aqui. Esse palanque aqui você não pode usar mais. É. Então eu queria que você... Esse palanque não é teu. É. Eu queria que vocês comentassem, porque assim... Olha ele aí, ó. Olha ele aí. Olha ele aí, ó. Não, então, você tá confundindo isso. Não tô falando de presidente. Tô falando de... Imagina uma pessoa que fala grosera lá. O Twitter pode vir. Não, você não vai falar mais grosera aqui, não. Acabou. Acabou. Acabou a festa. Entendeu? Bom, a minha opinião, já entrando nessa discussão um pouquinho aqui no começo dessa live, é que existem regras. Existem regras, existem diretrizes. Se você violar uma dessas regras, a rede pode te banir. É simples. E no caso dele, demorou bastante. Eu acho... Pra ele levar um bloquezinho. Sinceramente, eu acho que banir é pouco. Eu acho que tinha que ter responsabilidade. Tipo assim, ó. Ah, você fez tal coisa e gerou tal... Problema, dinheiro, pena de prisão. Alguma coisa assim, pro cara ficar esperto mesmo. Pra não ficar fazendo cagada na internet. Você sabe como é que é? É porque a pessoa pensa, ela faz... Ela põe a capa da invisibilidade dela e acha que ela pode sair aí, ó. Bom, essa é uma polêmica. Muitas pessoas acham que isso é censura. Mas, enfim... Muitas pessoas acham que banir foi pouco. Há pessoas que, aparentemente, vivem na bolha do presidente, né? Porque acham que a live... Que tá de boa. Duvida que a live é ao vivo. Não, ele duvida. Ele tá no mundo dele lá. Que houve fraude mesmo, a Terra é plana. O homem nunca... O cara é piadista, cara. Ele tá contra piada, né? Duvida que ela... Se a live é ao vivo, né, amigo? Isso é louco. Gente, que loucura. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos falar de coisa boa. O José Vitor... Olha lá. Continuando. O papo de ontem, né? Que a gente falou. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, por pouco tempo, foi banido permanentemente no Twitter. Ele já estava banido no... No Twitter ontem, o primeiro ban foi 12 horas. Aí, o Facebook deu um ban temporário. Não falou quanto tempo ia ser, mas não era um dia só. Agora o Twitter falou que é permanente até segunda hora. Não dá pra conversar. Como é que é permanente até segunda hora? Eu acho que ele não vai ficar banido pra sempre, né? Por enquanto eles disseram que o ban é permanente, mas eu não sei se fica pra sempre. Eu acho que até o fim da... Da vida. Até a transição de poder. Tá, mas aí depois ele vai continuar agitando, não vai não? Ah, vai. Não vimos o fim ainda dessa história. Cara, é muito engraçado. Você vai lá e tira o Twitter, você tirou o brinquedo da criança. Aguardem ano que vem uma reprise disso aí aqui no Brasil. Inclusive, vocês vão ver o palácio sendo invadido. Não, não. Não vamos falar disso. É, vamos lá. Ó.